O crime aconteceu na madrugada deste domingo, num pagode na entrada do residencial Porto Alegre, zona sul de Teresina. Segundo a polícia, com a ajuda de um comparsa ainda foragido, Gutenberg Pereira da Silva, o Bubu, teria assassinado a golpes de faca o homem identificado como Lucivaldo, ou Noite. Os dois seriam desafetos. Eles já tinham rivalidade para o domínio de território, que para nós aqui foi réu confesso. Gutenberg Pereira, o Bubu, foi preso aqui no residencial Mestre Dezinho, na região do Porto Alegre, zona sul de Teresina, numa operação que envolveu policiais do 23º e do 10º distrito, os policiais, além de militares do grupamento Rony e do serviço reservado da companhia do Promorá. E durante a operação de busca ao acusado de homicídio, uma coincidência, os policiais acabaram encontrando dentro de uma outra residência uma boca de fumo. No interior dela, três acusados de tráfico foram presos, em poder deles, 300 gramas de crack. A operação foi registrada em vídeo por um dos policiais. Nas imagens, aparecem os acusados Francisco Fábio Vieira da Silva, Antônio Vieira Gama e Rivaldo da Silva, além das pedras de crack apreendidas. Aqui na delegacia do 10º DP já tinha muita denúncia errada desse Fabrício, que lá estava sendo um ponto de droga, que estava vendendo droga para menor. Então, vamos lá.